Podemos fazer muitos planos. Mãe, sempre lembrando que estamos aqui para cumprir os planos de Deus e não os nossos. Com fé e um plano bem elaborado tem mais chances de funcionar. Mães, aqueles que fazem planos ruins para machucar outras pessoas receberão castigo. Veja o que diz nas páginas sagradas no livro de Tiago 4, 13 a 17. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vós orgulhando das vossas capacidades? E toda a vanglória, como essa, é maligna. Reflete sobre isto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Devemos submeter e consagrar a Deus os nossos planos. No livro de Provérbios 16, 1 até 3, está escrito. Ao ser humano foi concedido a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos. Mães, o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Creia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.